Toda vez que chega essa época do ano, eu lembro dela, sabe? O Natal, as ruas todas iluminadas, as casas cheias de pisca-pisca. E eu achava aquilo tudo mágico, sabe? Eu ia andando pela rua na volta da escola e ficava olhando uma decoração mais bonita que a outra. E aí na hora de chegar em casa, na véspera do Natal, estava lá a casa toda enfeitada, a árvore toda enfeitada. E o que eu acho mais interessante é que sempre rolava aquela briga na hora de montar a árvore de Natal. Não, porque só ela queria colocar a estrela maior lá em cima. Ela não deixava mais ninguém fazer isso. Eu sinto muita falta dela, sabe? Quando chega essa época. Eu acho que a vida é tão injusta, às vezes, sabia? Por que que alguém tem que... Ai, desculpa. Mas por que que alguém tem que ir tão cedo assim? De uma forma tão trágica, sabe? Ela era uma pessoa tão nova, tinha tanta vida pela frente, tanto sonho, tanta coisa que ela queria fazer. Eu sinto tanto a falta da minha irmã. Mas aqui também tem essas lembranças boas, né? Que a gente pode voltar e... E sei lá, parece que a pessoa ainda está, de uma certa forma, com a gente. Mas é isso. Essa data me traz muita saudade, mas também... Sei lá. Eu não sinto ela muito viva ainda dentro de mim. É isso. É isso. Legenda Adriana Zanotto